Avisamos bem que é aqui tão custo de baixar, basta ouvir qualquer coisa que temos aí. Há a galera, já estou a... já estou a... A gente vai ver... Com o pessoal do que eu estou a... Olha... Fica com o pessoal do que eu estou a... Eu vou falar... Eu vou falar... Eu vou falar... Assim como inferir, você vê que está mianca guardando ele Isso pode e ver que está orando Meu amigo Parece que diga Como eu disse O que é isso? Associa, o que é? É isso? O problema é que ele precisa ser um número 1. Ele tem que ser livre. Mas ele tem que ser livre. Ele tem que ser um padrão. É um padrão para você. E a gente vai usar. É um padrão. o aninho está usando tal da boa equipe de chuva E... E... Fiz show, e da 15, vai, ok? Vai, cara, é bom, agora. Ok, vamos lá. Tchau. Tchau. o melhor é que se passe na história da sala de dedes, essa questão é uma coisa que você tenha que estar em comenta. eu sou aqui e eu estou aqui para você. Eu acho que você tem que ser bem, mas eu tenho que fazer uma coisa. eu não tenho nada mais ou menos. mas eu tenho dito com isso aí. Eu tenho que ter um código branco. passou aqui em uma decisão. senti-me até agora. eu tive a nada muito tempo para você. pô, eu estou aqui no estúdio, eu não estava aqui. Eu não me lembro, mas eu não me lembro, não me lembro, mas eu não me lembro. isto já é eu posso fazer isso para que você tenha feito o mesmo eu quero que eu tenha eu estou fazendo eu vou fazer isso vamos fazer isso vamos fazer isso vamos fazer você tem que fazer isso é isso você pode começar a fazer essa forma sim O que é bom? Não, se não tem que sair. Seu bom. Ok, para ir. Bom, vamos. A gente não sabe como eu falei. Mas não tem que ficar em torno, mas você não pode ficar bem. Você não tem que ficar bem. A gente não pode ficar assim. Que não é? Eu estou fazendo o micrófone e eu não estou fazendo o mobile. Não é nada, não é? Só não é. Só não é o que ele vai lá, não é? O que você disse? Ele tava esperando encontrar Tomi no aquário. Ele estava esperando encontrar Tomi no aquário. Certo, ele não estava. Ele estava esperando que ele estava em casa para a gente que ele estava aqui. Tomi e esse homem. Ele estava esperando a gente para a gente. Ele estava esperando a gente para ela. Você é o melhor para contar com você? Sim. Mas... Joel teve... um... 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 ele era um rouxador... um... 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 Se lhe puder fazer a live local, ele dizia que nesse canal que não vai ver, se não vai ver nada. A�, eu uma Scotia Studio, de uma萩icina e de uma r currency, e uma riqueza e uma riqueza. Mas então, na mesma parte, você pode testar se sem vir ao vivo e se quiser fazer a direção de você desaparecer. Não, não vamos. Então basta ver a coisa. Provavelmente não é só não é só um spoiler. Não é só um spoiler que vai ser tão longe. Não é só um erro que vamos fazer. Vamos ver o brilho. Não é só um brilho. Não é só um brilho. Só um brilho. Só um bloco. Mas se deve ver. Vamos ver. Jovem Pan Eu sei que isso é muito bom É que eu tenho que falar. Eu acho que é uma pessoa como PUBG ou Fortnite Eu já sei, você tem alguma coisa que eu tenho a ver Eu sei que você não tem mais uma coisa online Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso Eu tenho que fazer isso Eu tenho que fazer isso Ok, eu tenho que fazer isso Eu não sei Eu falei Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Eu acho que não estou a praticamente dos pessoas tão operando. Eu não sou a praticamente dos assustantes. Nossa, os irmãos, nós não éodo. Você não quer dizer isso? Será que isso está falando para nós? Você está falando para nós? Você não quer dizer isso. Você não está falando para nós? Você não está falando. Eu não tenho medo. Eu! Não, 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 não. Ah, é muito bom. se você vai me matar Alegre-me, acolhe-me com ele! Se você não tem nada... Jesus, Eli! O que vai fazer? Eu vou fazer isso. O que é isso? O que é isso? É muito brilhante. Não é uma guerra com essa... Eu sou um noob. Não, eu não sei. Mas o que é isso? O que é isso? É isso aí. Assim há esse velho. É o mesmo é a consciência? É isso aí. O que você acha que há muito mais de Pro? O que você acha que é uma coisa sobre ação antes? É mesmo história Disney. É isso aí não há mais ninguém. Como a pessoa dizer ação. O que você acha? Sim. É muito bom. Eu vou te dar uma coisa. Vamos ver se ela está fazendo uma coisa que eu vou fazer. Eu vou te dar uma coisa. Eu vou te dar uma coisa. Eu vou te dar uma coisa. Então eu vou passar aqui, não é? Não é só isso, eu acho que é uma pessoa online. Essa pessoa vai passar por aí, então eu vou passar por aí. Mas eu vou fazer um vídeo com a pv. Eu vou fazer um vídeo com o Instagram, porque eu vou fazer um vídeo de jogo. Porque eu vou fazer um vídeo de jogo e um pouquinho de jogo. de estúdio, muitos vídios públicos 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 públicos, Não há nada? Você pode deixar alguém que não pudesse? Não é bom, é só que ninguém não quer dizer para ver. Você não tem a vida? E se você não quiser ele, eu nem quer mais? Se eu quiser você já se apresenta e se pelo seu tempo fazer... Ah, ante a minha casa por mim! Eu não posso fazer nenhumawasita na casa para ver que eu fiz muito isso. Eu gosto muito do que thực, mas ainda não é possível! Eu não sou uma câmera, não tenho mais! Se você97, eu acho que eu estou muito feliz... Ah, meu irmão, eu acho que eu acho que eu não tenho mais! O que é isso? É um monte de cois... Espera... O que está acontecendo aqui? É um filme que é realmente estúpido. É isso. Você foi nascido na época de tempo, cara. É isso aí. 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 Eu vou falar comigo. Meu YouTube. Eu opo, é só para mim. É isso aí. Eu tô com a dialecta. Eu vou falar com os cesos aqui. E eu vou falar aqui. Que vou falar sobre isso. É tudo isso aí é bom. De forma uma coisa agrada. Para fazer um vídeo, não ouviu a 이상 de dúvida. Então, vocês têm um vídeo de série para o que a gente vai fazer. O que é o mesmo que você está por nesse vídeo? O que é isso? É assim que a gente tem que gravar. Eu não estou... Eu estou acrescentando os manuscritos. Porque o nome é um vídeo de verdadeiro. Então, a gente precisa. Mas, não é mais online. Eu estou aqui primeiro. Certo. É muito legal. Não, não. Não, não. Não, não. 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 É... Ais que se stiffnessem de acids. Certo. És agora pourra. Oh, amor. É... Não vai ser tão ocupado quem está na casa. É... É... Tá muito legal. Não vai serесте? Você acha que você pode passar por lá? Vamos ver. Vamos ver. Vamos lá. 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 Se você me disse que você ia morrer. Eu... Eu... Eu não pensei que você seria bem. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Joel gostou muito, sabe? Ele pensava que eu tinha uma louca em você. Eu não sei. Eu não sei. Eu não sei. Ou eu não sei. Mas... Eu não sei. Sim, isso é, obviamente, o que eu quero dizer. Vamos, vamos lá. Você fala que ele está escutando em cima. Criança, não é isso? Não tem que chegar no endurre, não tem que chegar. Criança. Olha aí, coelho. Vamos lá. Bom trabalho, cara. O senhor não acha que é Ghostナales, não é que eu não gosto. Se eu não conheço, eu já não conheço que é GhostNales. Então se tornou aqui dentro de vocês, não sei, musculo. Mas a cara não tem mais que eles acham que ele não conhece. Então se tornou muito das GhostNales. Ou seja, não tem mais que isso. Veja para esse lugar, eu tenho que vergonha em torno. Tem pressão! eu vou pegar uma chata olha isso Então você usa o que você está fazendo, consegue ver Neste cara Elas estão indo Ainda não se acolhe! Não se acolhe! Não se acolhe! Achei! O que é que vai chegar ali? Como que vai chegar? Muhamad, tipo assim? O que é que vai chegar? Deixa eu passar o que vai chegar. O que é que vai chegar? Eu já conheço? Eu já conheço o quê? Eu exhausted me spectacular, numa igualdade. Era muito robusta, era do puro que fashionarrilha a por favor. Não disse nada na parte de mim, mas onde massive Ficou aqui paus em verdade, meu cara zastado. Então você vai ver que é isso. Tem um cara que você vai apertar. Mas como você vai? É isso aí. Mas você pode passar para você. Não, não é. Não, não é. Não, não é. Não é. Você vai fazer isso. Você vai ficar com um olho pra cá, Olha que eu lembro desse vídeo. O que é isso? O que é isso? Tô aqui. Vamos avançar. Ah, olha. Tô aqui. Sim, sim. Tô aqui, então... Não, 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 não. O que é isso aqui? Eu vou ter uma coisa aqui. o céu, o céu, o céu, o céu, o céu, o céu... É que o céu vai ficar dentro do sul que já estava ao meu lado, e o que é o lequel eu tô fazendo, ele vai ficar muito feliz. Ele vai ficar muito feliz mesmo, ele vai ficar bem feliz. É que ele vai ficar mais feliz. Ele vai ficar feliz mesmo, ele vai ficar feliz. Mas eu tenho uma história, um pouco mais de alguém. Quando você se sentiu, você fez a sua história, você fez uma história, uma história. Você sabe o que isso significa? A história significa que você se sentiu para a sua família. Você se sentiu para fazer a sua família. Isso é tão difícil de me fazer com a família. Você não se sentiu para a sua família, Episódio O que é o vídeo? Então nós temos que fazer isso. Nós não vamos fazer isso. Nós vamos fazer isso. E nós vamos fazer isso. Nós vamos fazer isso. Nós vamos fazer isso. E nós vamos fazer isso. Vai continuar. Isso é difícil. É difícil de fazer isso. Eu não estou com a estudia. Eu não estou com isso. Não estou com isso. Você disse? O que é o plano? É isso aí. É isso aí. Não vou pegar o chão. Não vou pegar o chão. Não vou pegar. Não vou pegar o chão. Vou pegar o chão, enfim. Espero que seja um sozinho. Então, eu não vou pegar o chão. O lugar é destruído. quero agradecer oh oh got it c'mon oh é é é é já me já me ap ap que se divertiu. Aqui está o acesso a todos os É isso aí. Então vamos lá. Vamos lá. E então vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá.